É só guerreiro Vida fascinante A vida é louca É só guerreiro de atitude Vida fascinante Colecionador de euro De dólar, diamante Carro importado é brinquedo Aqui só tem lançamento Ouro nós temos de quilo Mulher só divertimento De marola nós na pista Ostentação no cardápio Big hate ou bacana de champanhe De milionário Mas a profissão é perigo Levamos no brindão Frieza sem vacilar Pra não falhar na missão Lado a lado, fechamento Dia a dia, correria Não acoitamos o derrame Conspiração, covardia Somos soldados do morro Falcão, de cão pra trás Se a fita é milionária Tamo junto Quero mais Tamo assim É desse jeito fechado até o fim É só falcão de proceder Nós que tá E o de janeiro é sinistro Vou te falar É um império fascinante Tamo assim É desse jeito fechado até o fim É só falcão de proceder Nós que tá Rio de janeiro é sinistro Vou te falar É um império fascinante É um império fascinante É um império fascinante Respeito é um império fascinante É só guerreiro de atitude Vida fascinante Colecionador de euro De dólar, diamante Carro importado é brinquedo Aqui só tem lançamento Ouro nós temos de quilo Mulher só de vestimento De marola, nós na pista Ostentação no cardápio Big Apple, bacana de champanhe De milionário Mas a profissão é perigo Levamos no brindão Frieza sem vacilar Pra não falhar na missão Lado a lado, fechamento Dia a dia, correria Não acoitamos o derrame Conspiração, covardia Somos soldados do morro Falcão, de cão pra trás Se a fita é milionária Tamo junto, quero mais Tamo assim É desse jeito fechado até o fim É só falcão de proceder Nós que tá E o de janeiro é sinistro Vou te falar É um império fascinante Tamo assim É desse jeito fechado Até o fim É só falcão de proceder Nós que tá E o de janeiro é sinistro Vou te falar É um império fascinante É um poder Respeito é um império fascinante É um poder É um poder É um poder Respeito é um império fascinante É um poder Respeito é um império fascinante Vem com o RT Vem com o RT É o nosso mundo, neguinho É a família do que aplica É só narco, empresário De uma firma milionária O cartão é sem limite Milhões na conta bancária Já tinha um particular Sempre na disposição Só contato exterior Várias negociação E aqui de alto nível Nós marola com a mulher Tem festinha em alto mar No estilo cabaret Só top selecionada Que vem de fora pra nós Logo marca do coelho É só capa da Playboy A mansão é luxuosa A valia de milhão Suíte com hidromassagem Tipo filme de ladrão Diamante precioso Ouro de vários quilates A moeda aqui é euro No pulso nós porta um braz Patrocínio é Armani Lacoste e Dolce & Gabbana Aqui nós é vida louca Mas pagamos de bacana